Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Robson, eu sou monitor de metais graves da Orquestra Escolar e Heróquia Lóia Pessoa Barros e vamos para a nossa aula número 7 do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas. Então pessoal, na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre a classe harmônica e demonstrei aonde fica as posições da escala cromática começando da nota Fá, certo? Então na aula de hoje eu vou estar tocando essas notas e mostrando para vocês a posição também, ok? Então pessoal, vamos lá. Lembrando, primeira posição, nota Fá. Ok? Essa foi a nota Fá. Vamos para a segunda posição, nota Mi. Essa foi a nota Mi, pessoal. Agora vamos para a terceira posição, nota Mi bemol. Ok pessoal, essa foi a nota Mi bemol. Agora vamos para a quarta posição, nota Ré. Ok pessoal, essa foi a nota Mi bemol, nota Mi bemol. Ok pessoal, essa foi a quarta posição, nota Ré. Agora vamos para a quinta posição, nota Ré bemol, ok? Ré bemol. Ok pessoal, essa foi a nota Ré bemol. Agora vamos para a sexta posição, nota Dó. Sexta lá embaixo, nota Dó. Então pessoal, essa foi a nota Dó. E agora vamos para a sétima posição, nota Si natural, ok? Lembrando pessoal, passou do risquinho aqui, é a sétima, ok? Sétima posição, Si natural. Ok pessoal, essas são as notas da escala cromática de Fá, ok? Então pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.